Sabe, irmãos, eu às vezes olho para o Eclesiastes, eu não olho como um livro. O Eclesiastes para mim é como se fosse um mapa aberto. Alguém que andou, passeou por vários caminhos e abre um mapa, e a partir de Eclesiastes esse mapa grita, ele grita constantemente. Você quer ganhar tempo e não quebrar a cara como eu? É como se Salomão estivesse gritando em Eclesiastes, porque ele nada negou aos seus olhos. Tudo que os seus olhos quis, ele lhes concedeu, mas depois de uma apurada investigação, ele descobre que essa vida, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Então o Eclesiastes é um livro que nós precisamos aprender a valorizar. É um conteúdo fantástico. É alguém que está tentando nos ajudar a ganhar tempo. Você quer ganhar tempo, não quer quebrar a cara como eu quebrei? Então evite os caminhos que eu caminhei, porque eu bem sei onde esses caminhos vão levar aqueles que por ele trilhar. É isso que o Salomão está falando em Eclesiastes, mas poucos de nós valorizamos essas coisas. Eclesiastes. Obrigado.